Troll o que você quer dessa vez, hein? Eu decidi que quero ficar bem forte e cheio de músculos. E o que eu tenho a ver com isso, hein? Eu preciso que você me ajude com os exercícios. É a primeira vez que eu vejo você dizendo que vai fazer exercícios troll. Jorge, vamos começar com você levantando esse peso. Eu pensei que fosse você que iria fazer os exercícios troll. Isso cansa muito. Prefiro que alguém faça isso por mim. E como você vai ficar musculoso se vai ser eu que vou fazer os exercícios por você, hein? Eu que sei. Você dá um jeito, Jorge. Hoje que eu vou ficar saradão. Eu estou pegando pesado na malhação. Jorge, agora você vai carregar aqueles pesos de 20 quilos cada um. Troll eu já estou exausto. E eu com isso? Eu quero ficar ainda mais forte do que eu já sou. Então paro de reclamar e continue com os exercícios, Jorge. Puta aqui, páreo. Troll, 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 troll. 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 Troll, 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 troll. Obrigado.